Fala minha nação, boa noite! Campeões da Copa Alagoas, CSA hoje garante aí pela primeira vez o título dessa competição, mas que eu já postei no Instagram dizendo e eu repito, não vou romantizar muito esse título, mas a gente tem alguns pontos positivos a se considerar por conta desse resultado aí que a gente conquistou. Primeiramente eu quero parabenizar a diretoria do CSA que mesmo fazendo uma reformulação desde a diretoria executiva até a comissão técnica e daqui pra frente a gente sabe também que vai ter uma reformulação no elenco, a diretoria tá conseguindo mostrar resultado, mostrar proposta e tá conseguindo caminhar bem. Então isso pra mim é o mais positivo, fora que também a gente garante aqui agora também uma possibilidade de disputar uma vaga na Copa do Brasil pra próxima temporada, que vai ser muito benéfica pra o time do CSA em relação ao financeiro. Lembrando que nesse ano a gente não teve aí a Copa do Brasil e nem a Copa do Nordeste, certo? Pra garantir recursos pra equipe do CSA e isso foi maléfico demais pra nossa montagem inicial de elenco, tá? Então isso vai ser muito importante pra gente também, então temos que encarar com muita seriedade também esse duelo contra a equipe do CSA, certo? Hoje foi apenas um dos passos que a gente precisa fazer pra poder ter sucesso nessa temporada e também pensando na próxima, certo? Mas também esse jogo ele não foi só pra dar essa sequência pra equipe do CSA na disputa da Copa do Brasil pensando no ano que vem. Não, esse também foi um jogo importante pra que o nosso treinador possa avaliar essa equipe, esse elenco aí e veja quem ele pode contar, quem ele precisa de reforços, aonde são os pontos principais que ele precisa se reforçar pra a sequência da temporada, né? E a gente tem também algumas questões em que a gente tá vendo, observando e vamos trazer isso mais pra frente, essa necessidade de reformulação, tá? Mas ainda temos uma competição importante que é essa seletiva e que eu não sei como vai ficar em relação a contratações. Então, daqui pra frente a gente vai estudar isso, as possibilidades de reforços que a gente tem e vamos pensar nisso daqui pra frente. Quase três minutos de vídeo já, mas não se esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal Diário de Azulino também. E se você estiver vendo na live, dá o like e se inscreve também na live aqui no Espaço da Bola. Lembrando que fazemos a análise do jogo em vídeo gravada no Diário de Azulino e também fazemos a live pós-jogo lá no canal Espaço da Bola, tá? Então acompanha nossos dois canais pra você não perder nada dos nossos conteúdos. Então vamos lá, gente, pra gente não perder tempo e não ficar muito longo o vídeo, vamos falar um pouco logo sobre o que foi essa equipe do CSA, que entrou em campo com um time muito parecido com o time que entrou em campo como visitante lá contra o Muricy, né? O time do Muricy, ele... contra o time do Muricy a gente só teve a mudança do goleiro, né? O Fernando Castro, ele não foi titular nesse jogo, entrou o Yuri Senna, que voltou agora de lesão. Então eu tava em dúvida sobre a escalação dele exatamente por isso, não sabia se ele tava 100%. Durante o jogo ali ele caiu, sentiu um pouquinho a lesão, botou a mão lá no joelho da cirurgia dele, mas eu acho que foi muito mais ali pra dar uma segurada no jogo do que realmente sentindo propriamente a lesão. Então, pra mim, em nenhum momento ali eu estive preocupado em ele se machucar de verdade mesmo ali, né? Então, pelo menos a gente teve esse ponto positivo, o retorno do Yuri Senna. E o restante da equipe, eu acho que foi a mesma, né? Inclusive o número do Elton Cavalho jogando de zagueiro com a camisa 7 de novo, hein? Se lembrem desse número, camisa 7, vamos pensar positivamente nesse sentido aí. E a gente começou de novo com as primeiras jogadas. A gente teve a bola no chão, a gente teve as jogadas ofensivas, logo duas jogadas no comecinho do jogo. O time do CSA desperdiçou, né? Não conseguiu aproveitar. Mas aí depois disso o jogo ficou equilibrado. E ruim, tecnicamente. Muito também pelo gramado. O gramado do estádio lá estava horrível. Eu vi fotos de lá antes do jogo começar. O pessoal no gramado com o pé assim, pô, tá ligado? E a grama cobria a chuteira da pessoa, o tênis da pessoa que estava lá. Não sei quem foi que tirou essa foto, mas eu vi uma foto de lá. O cara com o pé no gramado assim e a grama cobrindo a chuteira, tá ligado? Cara, você não via a parte de cima da chuteira ou do tênis, tá ligado? Ele estava cobrindo, pô. Então o gramado lá estava horrível. E a gente confirmou isso durante o jogo. O gramado atrapalhou demais. Não só o CSA, como a equipe do Penedense também. Mas, de certa forma, atrapalhou o jogo de uma maneira geral, pô. Sabe, gramado horrível. E também, cara, o time do Penedense tornou o jogo muito mais brigado. Aquele jogo mais disputado e não jogado. Não é aquele jogo que você bota a bola no chão e sai jogando. É aquele jogo que quando o cara pega, você já chega chegando, tá ligado? Já chega em cima dos caras e não deixa ninguém jogar. Ele foi sempre aquele jogo muito pegado, muito batido. E que a arbitragem também teve influência pra caralho nesse sentido, tá? Depois eu falo de arbitragem, mas o time do CSA não soube lidar com a marcação forte e intensa da equipe do Penedense em conjunto com o campo. Estava horrível, né, velho? O time do CSA, assim como o do Penedense também, não conseguiam dar sequências às suas jogadas. Estava um negócio feio. Foi um jogo ruim de se assistir no primeiro tempo, né? Ninguém se destacava no jogo. Até que, do meio do primeiro tempo pra o final, o time do CSA começou a tomar um pouco mais da conta da posse de bola. Antes, o CSA, claro que tinha mais posse de bola, mas do meio do primeiro tempo até o final, ali, o time do CSA teve o controle total da posse. Arriscava um pouco mais, mas não chegava em perigo. O Penedense só tentava contra-ataque e bola parava. E ninguém levava perigo em situação alguma. O primeiro tempo foi completamente monótono. Assim como o segundo também, né? Mas, assim, cara, algumas jogadas do time do CSA, exatamente pra não ter essa profundidade e as chances de gol, o time do CSA errava os passes por pouco, né? Aquele penúltimo passe pra exatamente pegar uma chance de ataque e criar a chance clara de gol, os caras erravam por pouco. Isso também o gramado pode ter atrapalhado, né? A sobra de bola também, na partida, por falta de sorte, às vezes, caía no pé do cara do Penedense, ao invés de cair no pé do cara da gente, e era um espaço pequeno, né, velho? O cara corta aí, ao invés de a bola cair no pé do nosso cara, cair no pé do cara deles, né? Então, a gente teve essa falta de sorte também. Ou então, o time do CSA era só afobado e tomava decisões erradas, né? E isso daí também foi um dos fatores principais pra equipe do CSA não fazer uma grande partida no jogo de hoje. Teve um lance também que a gente poderia ter saído na frente, que, na verdade, teve dois, né? Mas um dos, eu acho que foi o mais marcante, foi uma falta de frente em que tava o Gustavo Xuxa e o Juninho Valor. Eles fizeram a jogada ensaiada, o Xuxa bate pra área e ninguém toca na bola. Só que a gente viu o Thiago Marques indo pra bola, ele chega e faz o corta-luz, ele sai da bola, ele não conclui a jogada, não desvia. E aí o goleiro faz uma defesa importante, uma defesa muito boa, mas que se o Thiago Marques entra lá e dá uma caneladazinha de leve na bola, aquele triscãozinho na bola, tá ligado? Ele mata o goleiro ali, velho. Ele só faz o corta-luz, sai da bola e o goleiro... Eu acho que ele tava achando que o goleiro ia chegar pra abafar ele, tá ligado? Aí ele sai da bola ali pra tentar matar o goleiro, mas o goleiro ficou debaixo da barra e conseguiu cortar ali também. Mas foi um lance bem significativo aquele ali, velho. Eu fiquei louco. Quando eu vi o replay ali, bicho, se ele dá um toquinho na bola, ele mata o goleiro e a gente sai ganhando ali naquele momento, tá ligado? E no final do primeiro tempo, a gente teve a perda do Juninho Valora, né? O Juninho Valora é um dos principais armadores do time do CSA. Eu já falei que ele não tá funcionando lá como um 10, quando ele tá escalado como um meia mais ofensivo, mas ele jogando de volante é o principal jogador de articulação que o time do CSA tem hoje, né? E a gente perdeu ele ainda no primeiro tempo. Pelo gramado. Um lance que ele pega a bola, vai em velocidade, eu acho que o gramado pesado atrapalha e não foi nem uma lesão, porque se fosse uma lesão mesmo, a gente poderia falar até do próprio jogador, mas quando ele pega, dá o passe na frente e ele dá o passe com a perna direita e sente a perna esquerda, é o pé de apoio. E o pé de apoio tá onde? No gramado. E o gramado tá o quê? Ruim, cara. Então, eu ainda cravo que o Valora se machucou por causa do gramado, certo? E vamos também pra o segundo tempo. A gente teve um início de segundo tempo menos monótono do que o primeiro, com mais chances pra cada um dos times, mas que foi um jogo, de novo, muito mal trabalhado pelas duas equipes. A gente teve, de lances individuais, um chutaço de fora da área do Pedro Favela, que o goleiro foi buscar lá na coruja, fez uma defesaça ao goleiro. Aliás, acho que do primeiro e do segundo jogo, juntando assim, foi o melhor jogador em campo, o goleiro do Penedense. Evitou o gol do CSA nesse lance. Um lance lá também, de um passe em profundidade contra a nossa defesa e que o cara sai na cara do goleiro. E o Yuri Senna, ele saiu muito afobado, não sei o que ele queria fazer, sei que ele fez que foi, voltou e foi de novo, e o cara deu um drible fácil, facílimo, tá ligado? Não foi nem que ele saiu pra abafar e errou o bote na bola. Ele saiu pra dar o bote na bola e errou. Não foi nem isso, cara. Ele fez que foi, não foi, voltou e foi de novo, e o cara deu tapa e ele ficou parado, andando assim ainda, tá ligado? Então, não sei se foi uma falta de ritmo, não sei se foi uma falta de tempo de bola dele, mas ele falhou ali e a gente poderia ter sofrido o gol que botaria o Penedense na frente. Ainda bem que o time do Penedense tem as limitações técnicas deles também. Se eu tô falando limitações técnicas da gente, o time dos caras também tem. Então, ainda bem que o jogador falhou ali e perdeu o gol, né? E outro lance também, cara, a gente teve um bate e rebate lá, a bola alçada na área, o cara corta, o outro bota de novo pra dentro, aí a bola bota pra fora e vai pra um lado, vai pra outro, vai pra dentro, vai pra fora, lá ele pra caralho, mas teve um lance que o jogador do CSA coloca a bola pra dentro da área que tinham quatro jogadores do CSA sozinho. O meio da defesa do Penedense fez assim, ó, parecia o Moisés abrindo o Mar Vermelho e no meio de tudo tinham quatro jogadores do CSA sozinhos lá dentro. E aí quando a bola vai pra dentro da área, o Wellington Carvalho sai sozinho, cara a cara com o goleiro e na hora que ele vai definir, ele dá um toquinho por cima que é muito forte e acaba saindo do goleiro e do gol. Faltou o cacuete do matador, faltou o cacuete do atacante, tá ligado? Ele tentou dar um toque de efeito e não conseguiu botar a bola pra dentro do gol ali, pô. Ali foi foda. Quando eu vi assim, pô, eu levantei do sofá e disse tem quatro do CSA sozinho ali dentro da área. E aí quando a bola vai pra lá, vai quem? O Wellington Carvalho zagueiro, velho. É o cara da engrossada lá, né? Claro. Ainda bem que depois disso a gente teve o meu golaço de falta. É, não, brincadeira. É, Gustavo Xuxa aqui também, né? Fazendo a live. Ainda bem que o Bruno Moura foi lá em campo no meu lugar e fez um golaço de falta, né? E aí estamos com a taça da Copa Alagoas. Mas golaço do Gustavo Xuxa, velho, de falta ali, né? E foi foda. É, nesses lances aí, daqui a pouco eu falo de arbitragem também, né? Mas depois desse gol aí do time do CSA, a gente parou de jogar, velho. Isso foi preocupante pra caralho. A gente parou de jogar, o Penedense começou a tentar controlar, começou a conseguir controlar. A gente tava pelo menos consistente na defesa, mas o time tava completamente desestruturado. O time não conseguia segurar mais a bola. Se o time do CSA tinha, sei lá, 99,3% de posse de bola, teve 0,1% de posse de bola depois do gol. Isso daí, claro que eu tô exagerando. Mas a gente teve a posse de bola antes do gol, quando faz o gol, o time esquece de jogar. Ah, não sabe mais como é que joga, cara? É complicado, né? Mas a gente chega lá na reta final do jogo muito cansado. Muito cansado mesmo. Acho que foi isso que mais pesou na equipe do CSA. Mas a gente tinha lá a equipe deles, que como eu falei, a gente tava com a defesa muito consistente, e aí o time dos caras só conseguia chegar com bola parada. A única chegada deles dentro da área era com bola parada. E a gente conseguia tirar pela consistência da nossa defesa, pela boa preparação da nossa defesa. Mas que várias dessas faltas aí de bola parada eram arrumadas, né? E que pra gente, a gente não tinha esse mesmo tipo de falta. Pra eles era muito fácil marcar esse tipo de falta. Já já eu falo sobre arbitragem também. E o time do Penedense ainda fez um gol, né? Aquele lá que o goleiro Yuri Senna vai fazer a reposição de bola e o juiz marcou a falta e deu o amarelo. Isso é certo, isso é regra. Inclusive, o cara da transmissão falou que o Ronaldinho Gaucho fez um gol assim. Ele não fez um gol assim. Ele tomou a bola desse jeito, fez o gol e o juiz marcou a falta e deu o cartão amarelo exatamente da mesma forma. Enquanto o goleiro tá fazendo a reposição, se ele pega a bola, solta a bola pra chutar, ainda considera-se posse do goleiro e reposição. Isso é regra, tá? Se não acredita, vá ler lá o livro de regras da FIFA. É só você ir lá na FIFA, saber ler inglês ou botar no Google Tradutor. Tradutor, né? Então, isso é regra. É posse de bola do goleiro. Se o goleiro solta a bola no chão, a bola tá em jogo. Mas enquanto o goleiro tá com a bola na mão e solta a bola, a posse ainda é dele. Aí, se ele soltar a bola e chutar, a posse ainda é dele até o momento do chute. Certo? Aliás, se você entrar na frente do chute, também é falta. Você não pode atrapalhar o chute do goleiro. Você tem que deixar ele repor a bola. Sabe? Então, isso é regra. Isso é falta. Imagina se você evita que ele chute a bola. Então, é infração e é cartão amarelo. Certo? Então, isso foi completamente ilegal o que o jogador fez. Ele se ajoelha pedindo perdão, né? Mas ele não pode nem tirar a bola do goleiro. E ainda mais do jeito que foi. Tendo dividida. Certo? Então, isso é falta. Isso é falta. É regra, cara. Então, se está discordando e você está discordando da regra do futebol, aí é um direito seu. Mas o juiz, na hora do jogo, ele tem que marcar o que a regra diz. E a regra diz que isso é falta. Certo? Pelo menos, nesse sentido aí, o juizão acertou. Porque em diversos momentos, o time do CSA foi bastante prejudicado. O Sorin, ele deu cada pancada do caralho nos jogadores do CSA. Ele deu um carrinho por trás no Thiago Marques. O juiz não deu o cartão, só deu a falta. Na beirada ali da área, ele só deu a falta. Não deu nenhum cartão amarelo. Carrinho por trás, pô. Thiago Marques dominou a bola, ele por trás. Que é rap! No segundo tempo, ele deu um carrinho parecido e levou o cartão amarelo. Era pra ser o segundo. Mas no segundo tempo também, ele já tinha dado outra pancada no jogador do CSA. E foram três vezes que ele chegou destroçando os jogadores do CSA pra levar um amarelo. Aí, o Marlon levou um amarelo no primeiro tempo lá, porque num contra-ataque, ele pegou o cara pelo ombro e deu uma puxadinha no ombro do cara pra trás. Ele pegou o ombro do cara, fez assim, puxou um pouquinho e amarelo. Mas o Gustavo Xuxa, num contra-ataque do CSA, ele leva três faltas em um lance só do Marco Antônio. O Marco Antônio puxa ele por cima, dá uma lapada por baixo, puxa ele por cima de novo, derruba ele no chão e não leva um amarelo. Então, esse tipo de lance aí, cara, nesse momento a gente vê o quanto a arbitragem tava tendenciosa, cara, nesse jogo. E assim, bicho, ainda bem que eles acertaram nesse lance aí. Porque teve outro lance também lá, que o Almir Luan chega, aí agarra o cara também, só que o cara tá aqui também, com o braço e empurrando o Almir Luan. Então, é, empurra de lá e puxa de cá, sabe? Ali também não é pênalti, não é falta ali também não. E ainda bem que ele não marcou, porque eu tava imaginando que ele ia marcar aquela porra, né, velho? Do jeito que tava, né, bicho? Lance de cartão pra equipe do Penedense ele não dava. Lance simples contra o CSA ele dava cartão. Pô, porra. É foda, velho. Não, cartão também não, né? Mas falta ele dava. Falta pra o Penedense e não dava o mesmo tipo de falta pra o CSA. Então, tendencioso o carequinha lá, mijão também, né? Que foi mal na arbitragem, a gente tem que dizer isso também. É chato? É. Mas, enfim. Tem que ser citado isso também em relação à arbitragem. Porque o Denis é o árbitro que ele é o mais bem colocado aqui de Alagoas, o bem mais citado aqui de Alagoas. Então, talvez botar ele nesse jogo aí fosse exatamente pra mandar um cala-boca pras duas equipes em relação à reclamação sobre arbitragem. Mas ele apitou muito mal. Ele foi muito mal. Prejudicou a equipe do CSA. E em alguns lances não tinha justificativa pra ele não dar cartão ou pra ele não dar falta e ele não dava, não fazia nada. Tá ligado? Então, velho, foi muito mal. E a gente tem que citar isso também. Não é só por isso não, pô. Porque quando ele for apitar um jogo de Série A, ele vai passar vergonha. Ele vai fazer merda do jeito que ele fez hoje e vai passar vergonha no Brasil inteiro, cara. Aqui ninguém vê. Mas quando for pra lá, o povo vai ver, aí vai torcido do Brasil inteiro e dizer que a arbitragem de Alagoas é uma bosta e vão querer xingar o nosso estado. Entendeu? Então, a Federação Alagoana também tem que tratar dos próprios árbitros. Porque se o Denis é o melhor que a gente tem, o jogo de hoje foi uma bosta. Então, nossa arbitragem também é uma bosta. Então, é isso, velho. Cuidado também a nossa federação com os nossos representantes. Não só no futebol brasileiro, mas na arbitragem também. Porque a gente pode se queimar por causa disso, velho. Tomem cuidado. Tomem cuidado. A arbitragem do Denis hoje foi ruim. E assumam isso antes de querer, sei lá, jogar pra torcida. Certo? Assumam isso, cara. A arbitragem dele hoje foi ruim. Tá? Enfim. Ainda bem que a gente ganhou esse jogo porque na reta final o time do CSA tava morto, né? Com 49 minutos e meio lá. Faltando ainda 2 minutos e meio porque o Denis deu 7, né? De minutos de acréscimo. O time do CSA tava implorando pra acabar. O Almir Luan tava assim pra ele. Meu irmão, acabou, velho. O time do CSA tava morto. Não aguentava mais jogar, né? E aí a gente acaba também se preocupando com alguns jogadores ali, velho. Porque vários deles caíram no chão depois do jogo. Tô sentindo realmente desgaste físico. E aí a gente vê que a preparação física do CSA nesse princípio de temporada tá precisando melhorar muito, né? Fiquei preocupado também com o Wellington Carvalho que preocupou demais ali nos acréscimos. Ele sinaliza pro Almir Luan que bota a mão assim. Porra, tá mal. Tá foda, não sei o que. Ele faz um negócio assim, tá ligado? Eu fiquei preocupado com ele realmente, mas que ele pelo menos conseguiu ficar até o final. E acho que por isso até ele tava sendo poupado em algumas partidas, sabe? Mas enfim, conseguimos aí o primeiro passo e agora vamos em busca da nossa vaga na Copa do Brasil. Esse é o principal. E depois disso também preparar a equipe pra Série C, certo? Acho que na verdade o principal é preparar a equipe pra Série C, né? Usar esses jogos aí pra observar os jogadores. E preparar pra Série C. A Copa do Brasil do ano que vem é um objetivo importante também, mas que a gente pode bater isso de tabela, né? Enfim, domingo estaremos de volta aqui pra falar sobre CSA e CSE. Ainda bem que conseguimos aí essa vaga na seletiva. E vamos que vamos, galera. Grande abraço aí pra todo mundo. Valeu e até a próxima, meu irmão. Vídeo grande da porra, véi. Valeu, gente.